Música Seguem as obras na sala de vídeo monitoramento em Cachoeira do Sul. Ontem a Secretaria de Obras executou a concretagem da laje superior da sala. A Secretaria também atua na rotatória das cinco esquinas. Uma equipe de canalização segue fazendo a drenagem pluvial no trecho. Outra obra em andamento é a rua Gustavo Peixoto, no bairro Noêmia, que está sendo preparada para a drenagem pluvial para receber calçamento com paviesse. A rua Antônio Pereira Fortes, no bairro Santa Helena, também deve passar por melhorias, recebendo calçamento com paralelepípedo. O aumento da pavimentação da via foi definido após os moradores da localidade acionarem a Secretaria de Obras solicitando a obra.